Já o governador Geraldo Alckmin garante que o estado de São Paulo não vai virar as costas para o Brasil e defendeu lealdade na relação com o parlamento. Reeleito no primeiro turno, o governador Geraldo Alckmin tomou posse hoje de manhã na Assembleia Legislativa ao lado do vice, Márcio França. Este é o quarto mandato do Tucano em São Paulo. No discurso, Alckmin lembrou Mário Covas ao afirmar que São Paulo nunca vai virar as costas para o Brasil. São Paulo não pode esperar um dia, um minuto, para oferecer ao país a sua parcela de luta. A primeira vez que Alckmin assumiu o Palácio dos Bandeirantes foi em 2001, depois do falecimento de Mário Covas, de quem era vice. Em 2002 foi eleito para o cargo, mas não chegou a cumprir todo o mandato. Se afastou em 2006 para disputar a presidência da República. Em 2010, assumiu mais uma vez o comando do Estado e agora inicia seu 11º ano no cargo. Nos próximos quatro anos, o governador Geraldo Alckmin deverá contar com apoio da ampla maioria dos parlamentares eleitos para a legislatura que começa em março deste ano. Dos 94 deputados estaduais eleitos por São Paulo, só 18 são de partidos da oposição. Após a cerimônia na Assembleia Legislativa, o governador e o vice seguiram para o Palácio dos Bandeirantes, onde os 25 secretários foram empossados. O vice, Márcio França, do PSB, vai acumular a função de secretário de Desenvolvimento Econômico. Ao fazer um balanço da administração, o governador defendeu a ampliação dos investimentos sociais e condenou a corrupção. Não é preciso fraudar a boa-fé do povo brasileiro para fazer justiça social. Não é preciso sequestrar a sua esperança para diminuir as desigualdades. O Brasil não precisa nem de mais nem de menos confronto com o Estado. Precisa é livrar-se da máquita corrupta que insiste em sequestrá-lo.